Nós vamos fazer uma apresentação para vocês hoje dos resultados do censo. Como nós temos muita informação, nós selecionamos parte das informações e depois, ao longo das próximas semanas, a gente vai distribuindo mais algumas informações. Primeiro quadro. Nós atingimos mais de 7 milhões de matrículas. 7.037.688 matrículas no ensino de graduação. Então, o interessante é vocês verificarem que a rede federal superou também 1 milhão. 1.087.413 matrículas. E o setor privado, 5.140.312. Vocês vão ver para frente, as universidades federais tiveram um papel muito importante nesse período recente da expansão. De outro lado, nós temos ingressos, todas as formas de ingressos no ensino superior, 2.747.089 ingressantes. 1.050.413 concluintes. Então, nós estamos num sistema em forte expansão, entrando muito mais estudantes do que estão concluindo, e esses ingressantes de hoje serão, a ampla maioria deles, os concluintes do futuro. Depois, a pós-graduação. Vocês vejam que na pós-graduação, nós temos 203.717 matrículas, sendo 115.001 das universidades federais, das instituições de ensino federais. E as públicas representam 172.26. Então, se na graduação o setor privado tem um peso muito relevante, ele tem um papel muito importante na expansão, na pós-graduação ela continua sendo amplamente assegurada pela oferta pública, especialmente as federais. Vocês vejam que o setor privado tem apenas 31.691 matrículas. Então, na pós-graduação inverte, a responsabilidade pela expansão da pós-graduação é a rede pública, que é um tema que nós teremos que pensar políticas para induzir o setor privado também a expandir a sua oferta na pós-graduação. Total de matrículas do sistema, incluindo aí graduação e pós-graduação, 7.261.801 inscritos. Então, a primeira mensagem que eu queria dar para vocês é o seguinte, nós temos 7.200.000 na universidade, graduação e pós, e temos 7.200.000 inscritos no Enem querendo entrar. Então, com toda a expansão que nós tivermos, nós temos um volume equivalente ao Enem na universidade e um volume exatamente igual ao que estão na universidade e batendo as portas para entrar na universidade. E não é uma tarefa simples, portanto, a gente assegurar a velocidade da expansão e sempre compatível com a melhora da qualidade. Não é só mais vagas, nós temos que garantir qualidade no processo. e esse é o maior desafio que nós temos no MEC, do ponto de vista do ensino superior. Bom, o próximo quadro, então, o que aconteceu no sistema? Vocês vejam que essa situação, essa demanda fortíssima por acesso, ela decorre de um longo período em que nós tivemos um quadro de estagnação na oferta da educação superior, tanto pública quanto privada, a ausência de políticas que induzissem o setor privado, como é o ProUni, como é o FIES, que hoje contribui muito para a expansão do setor privado, e não tínhamos a expansão do setor público, que ficou estagnada durante muito tempo. Hoje, vocês vejam que o setor público é 27% do sistema, o setor privado 73%. Nos últimos 10 anos, nós passamos de 3,5 milhões para mais de 7 milhões de estudantes. Nós mais do que dobramos a oferta de vagas na última década. em 2011 e 2012, as matrículas cresceram 4,4%, no total, 7% na rede pública, 3,5% na rede privada. O setor público, neste último ano, ele cresceu duas vezes mais rápido que o setor privado na oferta de vagas. O setor privado é maior, do ponto de vista relativo, mas quem sustentou foi o setor privado. O setor público, a velocidade da expansão é maior, é duas vezes maior que o setor privado. E as privadas têm 73% total de matrículas, como eu já havia dito. Então, o setor público aumentou um pouco a sua participação relativa. Cresceu mais rápido. E dentro do setor público, basicamente, a rede pública cresceu, nos últimos 10 anos, 74%. As matrículas das federais dobraram de tamanho. Em 2011 e 2012, cresceram 5,3% e tem uma participação de 57,3% da rede pública. Então, as federais têm 57,3% da rede, mais de um milhão de estudantes. 57,3% está ali a composição como estamos hoje. As municipais, que têm uma participação de 9,7%. As estaduais, 33%. E aqui, São Paulo, Paraná, alguns estados têm uma contribuição importante. E as federais, que vêm aumentando fortemente sua participação acima da média. entre 2011 e 2012, as matrículas nos cursos presenciais cresceram 3,1% e nos cursos à distância 12,2%. Os cursos à distância têm uma participação de 15,8% e os cursos presenciais 84,2%. Então, predomina, evidentemente, o curso presencial, mas nós estamos assistindo uma expansão moderada do ensino à distância que tem que também ser acompanhada de perto para garantir qualidade. Quando a gente olha o CDE, o peso do ensino à distância é muito maior do que o ensino presencial, do que nós temos no Brasil. Quase metade das vagas hoje são à distância. Nós temos ainda espaço para crescer. E as grandes universidades do mundo estão ofertando cursos à distância ou semipresencial. Agora, recentemente, MIT, Harvard, acho que Stanford, fizeram uma parceria e outras universidades de ponto estão fazendo o mesmo. Vem crescendo em toda a parte o ensino à distância e no Brasil também de forma moderada. Como eu disse, nós temos que garantir qualidade. Nós temos todo um processo de certificação dos cursos, dos polos presenciais, de acompanhamento da regulação. aproveito aqui para, mais uma vez, fazer um pedido público à Câmara dos Deputados que aprove o ensaio. É só olhar o tamanho que o setor privado tem, as fusões que nós estamos tendo, os desafios da qualidade. Nós precisamos de uma autarquia com profissionais de carreira para fazer a regulação, a supervisão, a fiscalização do sistema. O ensaio se dá instrumentos que o MEC não tem hoje. Por exemplo, analisar previamente uma fusão, para a gente ter segurança do processo que vai acontecer, tanto econômico e financeiro como pedagógico, qual é a proposta, as implicações. Nós precisamos de um instrumento, uma legislação mais moderna do tamanho do sistema que nós temos hoje no setor privado. Vamos aqui. Próximo. Então, nós temos isso aqui é a distribuição das matrículas do curso à distância. Então, o interessante é que 72%, 72,1% do ensino à distância são em universidades, o que é positivo. São instituições mais complexas, mais maduras, mais estáveis. Então, é oferta predominante. Centros universitários, 23. vocês vejam que as faculdades têm uma oferta muito pequena das faculdades isoladas, 3,7%. Então, os institutos federais também têm uma participação relativamente pequena. Nós pretendemos também ampliar a oferta de educação à distância nas federais. E logo, logo teremos propostas nessa direção. As privadas representam 83,7% da oferta de educação à distância e as públicas 16,3%. E, principalmente, a nossa maior contribuição é a licenciatura. É a Universidade Aberta do Brasil que tem 350 mil matrículas. É a grande contribuição do MEC hoje. Nós precisamos expandir essa oferta com qualidade da educação à distância. Bom, olhando a evolução das matrículas por grau acadêmico de graduação, nós temos esse quadro aí que vocês estão vendo. 67% de bacharelando na oferta final, 67,1%, 19,5% de licenciatura, 13,5% as áreas dos cursos tecnológicos. Vocês vejam que os tecnológicos vêm ganhando importância, né? Olha, em uma década praticamente não existiam. Nós tínhamos bacharelado e licenciatura que acabou, a licenciatura continua tendo um peso importante, mais os tecnológicos vêm crescendo fortemente. O segmento que mais cresce na oferta são os tecnológicos. O que é muito positivo tem a ver com o crescimento do Brasil, com as demandas do mercado de trabalho. Tem outros dados que vão ajudar mais para frente a entender isso. Bom, esse outro quadro é uma análise da relação entre matrícula privada e pública por unidade da federação por Estado. A média é aquela o preto ali, Brasil. Nós temos 2,45 estudantes na rede privada para cada estudante na rede pública. Essa é a média do país. Aqueles primeiros seis estados, Paraíba, Santa Catarina, Tocantins, Rorama, Pará e Acre, há uma predominância de estudantes da rede pública. É o Estado que faz a oferta predominante da rede. Santa Catarina é um caso específico porque tem uma rede municipal, é uma rede pública muito própria ali. Os outros são Estados Nordeste e Região Norte que o Estado é o grande supridor da oferta. Depois nós temos acima esse segundo bloco de país aí do azul, claro, que está, a oferta privada é acima, mas é uma relação relativamente equilibrada. Depois começa a reverter e no final nós temos lá São Paulo que tem 5,37 vagas do setor privado para cada estudante da rede pública. Então é São Paulo, Distrito Federal, Rondônia, porque tem também no Norte um sistema específico, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais numa situação acima do que é a média nacional. Todos os outros Estados estão abaixo da relação público-privada média nacional. e São Paulo é praticamente o dobro da média nacional. Bom, esse outro quadro, vocês vejam que vocês têm muita informação, por isso que eu disse muita informação. Esse outro quadro é a distribuição por turno. Então, o azul claro são as matrículas no diurno, o cinza são as matrículas no noturno. Vejam como está crescendo o ensino noturno. O mercado de trabalho está muito aquecido, nós temos uma taxa de desemprego muito baixa, 5,7%, uma das menores da economia internacional hoje, e muitos trabalhadores trabalham o estudo. Eles estão fazendo a sua formação, baixa oferta no passado, melhores condições hoje, o FIES, tem um milhão de contratos, o ProUni, enfim, SISU, seja lá o que for, há hoje um crescimento dessa condição. Agora, as públicas predominam a oferta diurna, que são cursos de performance bastante destacada, e com isso o estudante tem mais tempo a se dedicar à formação acadêmica mais rigorosa, 70% da oferta diurna, cresceu bastante noturno também. E lá na ponta privada é o oposto, 73%, no noturno 27% no diurno. É exatamente o oposto do que acontece nas universidades federais. Nós estamos buscando ocupar uma certa capacidade ociosa que existe no setor privado com o Pronatec. No período matutino e vespertino, você tem uma capacidade ociosa e com o Cisotec, a primeira experiência que nós desenhamos, segundo semestre nós vamos ampliar a oferta seguramente, aonde você tem um curso que tem sinergia com o curso técnico, nós estamos ofertando o Pronatec. Então, uma universidade que tem um curso em ciência da computação, ela pode fazer oferta de um curso em técnico e informática. Ela tem laboratório, bibliografia, professores, enfim. Uma universidade que tem um curso de enfermagem, ela pode fazer uma oferta de técnico e enfermagem e assim por diante. Agora, o problema é que a demanda é muito forte também no técnico pelo noturno, porque muitos são trabalhadores que já estão empregados e querem se formar. Nós precisamos avançar muito no país no ensino técnico e tecnológico, é um parêntese aqui, o modelo dual, em que você trabalha estudando e estuda trabalhando o modelo alemão, onde teve aqui o vice-ministro da educação da Alemanha, nós estávamos discutindo várias parcerias, uma delas, uma parceria ampla com a Fran Hoffer, nessa linha do modelo dual. E a Alemanha está introduzindo nas áreas das engenharias, nas áreas tecnológicas, o modelo dual também na universidade. O estudante trabalha estudando e estuda trabalhando. Ele faz o modelo dual também já na universidade. Nós vamos lá conhecer mais perto essa experiência deles. Bom, Aqui a distribuição das instituições de educação superior de matrícula de graça por organização acadêmica. Então, das 7 milhões, mais de 7 milhões de vagas, nós temos 2.416 instituições de ensino no Brasil. Então, quando a gente olha o número de instituições, 84,6% são faculdades. Quando a gente olha o número de matrículas, 54,2% são das universidades, 15,4% dos centros universitários. Então, as faculdades isoladas são a maioria do número de instituições, mas tem um peso de apenas 28,9% nas matrículas do sistema. Quer dizer, quem carrega o sistema são as universidades. Nós temos 193 universidades. Elas têm 8% no peso institucional, mas têm 54,2% no peso das matrículas. E os centros universitários mais 15,4%. Então, realmente, o polo estruturante, o que é positivo, porque a universidade é mais exigida, é um padrão mais avançado institucional, mais complexo, dá mais opções aos estudantes. Então, o fato de elas serem mais da metade das matrículas é um indicador muito positivo, assim, como o peso relativo também dos centros universitários. Bom, a distribuição das matrículas entre as regiões geográficas. Então, o total do Brasil, nós tínhamos 502 mil matrículas, 960 em 2001, no Brasil, e em 2012, na rede federal, 985 mil, 202, isso para a população de 18 a 24 anos, que é a população que deveria estar na universidade. Por todo aquele atraso histórico, as crises passadas, nós temos uma população com uma idade superior, também estudando, que são muito bem-vindos, é muito positivo. mas o público-alvo é este. Nós, de 2001 a 2012, para esse público, nós dobramos a participação, 95,9. E no último ano, crescemos 6,3. E o interessante é ver o seguinte, cresceu fortemente no norte, no nordeste, na década, cresceu mais aceleradamente do que a média nacional, o sudeste também, mais aceleradamente que a média nacional, o sul, um pouco abaixo da média nacional, e o centro-oeste, bem abaixo da média nacional, mas é a região que tem a menor participação relativa, do ponto de vista da população, tem 1,7 milhão de habitantes, e tem uma taxa de cobertura bastante elevada. Próximo. Bom, esse também é um dado muito interessante para vocês analisarem. O que que mostra a expansão do sistema? Os ingressantes. Então, os ingressantes que eram 1,431,893 estudantes em 2002, nós chegamos em 2012 com 2,747,089. Nós tivemos um crescimento arredondado de 92%, 91,9% de expansão. E no último ano, de 17,1%. A velocidade da expansão do sistema. Nós aumentamos em um ano 17,1% de ingressantes, o que é um dado espetacular. E aqui, a Federal cresceu na década 124,9%, como eu disse, ela teve um papel fundamental de propulsão, tanto de desconcentração, quanto de aceleração do acesso. E no último ano, 8,3%. depois, concluintes, também os concluintes, de 2002 a 2012, nós crescemos 124,5%. imaginem se nós não tivéssemos tido a expansão que tivemos, que expansão nós estaríamos com esse nível de ocupação. Nós estamos com um recorde de estoque de trabalhadores e empregados da história, quase 41 milhões de trabalhadores. se nós não tivéssemos feito essa forte expansão, nós teríamos graves problemas do ponto de vista de acompanhar esse crescimento. Porque, o que é que precisa ser compreendido? Nós estamos vivendo num mundo em que o desemprego está muito alto na Europa, os Estados Unidos melhorando, mas ainda uma taxa de desemprego bastante superior à brasileira, e a Ásia é um caso específico, pelo tamanho, pela complexidade, a China é um grande motor da economia mundial, apesar de ter desacelerado também nesse período recente, você tem países na Europa que tem uma taxa de desemprego quatro vezes maior que a do Brasil. A Grécia está com 27% de desemprego aberto, nós estamos com 5,7%. Espanha e Portugal acima de 20%. Na juventude, acima de 60% de desemprego. Então, esses países estão desempregando, reduzindo o salário, reduzindo os direitos, aumentando a competitividade. Nós estamos com quase pleno emprego, aumentando, aumentando o salário, aumentando os direitos. Nós só vamos conseguir competir se nós melhorarmos a formação. Por isso, o Pronatec é estratégico, por isso a expansão do ensino superior é fundamental. E essa expansão é o que dá suporte a gente aumentar a produtividade do trabalho para conseguir sustentar o crescimento do emprego, do investimento e da produtividade do trabalho. Então, é muito forte aí o crescimento do setor, dos concluintes, 124%, e dos ingressantes, 91%, puxados principalmente pelas federais. Nós fizemos uma tabela aqui, bem interessante, que faz uma análise por áreas de concentração da OCDE, pela área geral do curso, pela classificação OCDE. Nós nos enquadramos na classificação OCDE. Então, o que que mostra essa tabela? Ciências Sociais, Negócios e Direito. Lá em cima, o primeiro, a cor verde. A OCDE tem 202,5 estudantes para cada 10 mil habitantes. O Brasil tem 138, tinha 138,6, fomos para 145,4. Então, o Brasil ainda está abaixo nessa área Ciências Sociais, Negócios e Direito. Na educação, nós crescemos nesses últimos anos, superamos o patamar da OCDE. Em saúde, nós estamos bem abaixo da OCDE, crescendo, mas bem abaixo da OCDE. 72,7, nós temos 48,2. Engenharia, produção e construção, também bem abaixo, mas uma forte expansão. Nós tínhamos 33,1 em 2010, temos 44,5. Forte expansão nas engenharias. Ciência, matemática e computação, bem abaixo da OCDE, 47,3, 21,6, sem uma forte expansão no número geral de matrículas. o que é um... amanhã a gente conversa sobre isso. Matemática faz parte, ciência do nosso programa, quero ser cientista, quero ser professor. Nós temos aqui que fomentar essa é uma das áreas estratégicas que nós precisamos ampliar. Agricultura, nós estamos chegando próximo ao OCDE, 9,5, 8,3. Eu estou sempre olhando 2012, a última coluna do verde. Humanidades, nós estamos bem abaixo, 63,8, nós temos 8,0. Humanidade e artes, o país tem muita arte, muita cultura e pouca formação nessa área superior. Serviços, 28,3, 7,7, também estamos bem abaixo. Agora, quando a gente olha os ingressantes, aí que a gente vê a força do que nós estamos atravessando. A OCDE, em 2010, em Ciências Sociais, Negócio e Direito, tinha 29,9% para 10 mil habitantes. Nós estamos com 59. Ou seja, nós estamos, o nosso sistema está crescendo, os alunos que estão entrando estão superando largamente os que estão entrando na União Europeia, na OCDE, desculpe. Então, nós estamos já, numa velocidade de expansão bastante forte nesta área. Educação, então, muito forte, quando a gente compara com o padrão da OCDE. Saúde, já estamos à frente nos ingressantes. Engenharia, um crescimento fantástico, já passamos também. Ciência, matemática e computação, também à frente. Agricultura e veterinária à frente. Humanidades e artes, muito abaixo e serviços ainda abaixo. Agora, quando a gente olha os concluintes, nós estamos abaixo, nós estamos olhando o retrato de cinco anos, quatro anos, seis anos atrás. 2.9, um pouco à frente em educação, abaixo em saúde, bem abaixo em engenharia, produção e construção, quer dizer, mas melhorou muito nos últimos anos, era muito baixo. bem abaixo em ciência, matemática e computação, nossos formos, aqui temos também problema de evasão em algumas áreas que nós precisamos analisar depois. Agricultura, um pouco abaixo, humanidades e artes, muito abaixo e serviços abaixo. Então, aqui, é um número absoluto, depois vocês podem olhar com calma, mas vamos bater aqui um olho, pelo menos, para passar por algumas coisas. nós tínhamos 2.400.000 na área de ciências sociais, negócios e direito, temos 2.896.000. Educação, tínhamos 1.159.000, temos 1.362.000 matrículas. Saúde, tínhamos 878.000, 961.000. Engenharia, 557.000, olha o salto, 885.000. Então, engenharia deu um salto extraordinário, ciência, matemática, não, é, uma das áreas que nós temos que dar muita atenção. Agricultura veterinária crescendo forte, humanidades, estagnado, com pequena queda, serviços, uma pequena elevação. Agora, ingressantes, olha, aumentou muito ciências sociais, negócio e direito, aumentou também bem a educação, quer dizer, a perspectiva de futuro é boa, nós tínhamos em educação, 385.000, temos 488.000, saúde, 271.000, 322.000, engenharia, 195.000, temos hoje, 373.000, estudantes em engenharia, é um salto muito forte para ingressantes. Ciência e matemática, estável, 178.000, 178.000, agricultura cresceu, humanidades, estável, e serviço, um pequeno crescimento. E nos concluintes, eu vou só destacar algumas coisas aqui, você veja que cresceu bem em ciências sociais, saúde também começa a crescer, engenharia, nós tínhamos 56.492 engenheiros em 2009, temos 74.539 em 2012, ou seja, apesar de forte crescimento dos ingressantes, que é explosivo, nós estamos melhorando também nos concluintes, o que foi muito importante para diminuir a crise. Agora, veja a matemática e ciências, queda nos concluintes, estagnação nos ingressantes. Então, nós temos aí matemática, ciência, física, química, nós temos desafio específico e vamos tratar dele, começar a tratar amanhã. Esse também é um quadro importante, é a distribuição dos docentes. O azul é professor que tem graduação e especialização, o vermelho é mestrado, e o doutorado é o verde. Então, quando a gente olha a rede privada, vocês vejam que vem crescendo o doutor, vem crescendo o mestre, vem caindo quem só tem a graduação e especialização. Mas é muito alto o mestre e ainda abaixo o doutor. Vocês lembram que quando nós discutimos o Enad e os sinais, nós, este ano, já o ano passado, nós desenhamos uma ponderação de avaliação em que doutor pesa mais na iniciativa privada? Está pesando mais na grade de avaliação quando a gente faz a avaliação do CPC. Por quê? Porque a gente quer estimular o doutor. Eles avançaram muito no mestre e vão ter que avançar no doutor. Está crescendo, mas tem. Compare com as públicas. 51,4% das públicas são doutores. Apenas 17,8% das particulares. Então, o nosso sistema tem que estimular doutores. Mestres, 29,6%, só 19% das públicas são com especialização. E aqui tem um peso grande os institutos. Quando a gente olha, esse é outro ponto também que nós fortalecemos no CPC. Você vê, a Federal, 91% dos professores é tempo integral. A nossa carreira estimula o tempo integral. E, sobretudo, o tempo integral de educação exclusiva, que esse é o professor que nos interessa estrategicamente em quase todas as áreas. Quando a gente vai para a privada, só 24,2% são tempo integral. 41,7% é orista. Então, nós também, na nossa avaliação do setor privado, nós estamos dando um peso relativo crescente à jornada. Quanto maior a jornada, melhor a avaliação. E a titulação, quanto maior a titulação, maior a ponderação, especialmente doutores. Então, nós estamos mudando o peso relativo para induzir que a carreira docente das privadas estimule mais a jornada de dedicação à instituição para poder atender o aluno, para poder preparar uma aula, para poder ter uma relação mais plena com a educação. Aqui, homens e mulheres. A pedido do Rodrigo Dinto, nós tiramos o cordeiro rosa das mulheres e diziam que causaria protesto. Colocamos lilás, mais que a cor do movimento feminista. Então, mas veja o seguinte, masculino, 54,6%. Desculpe, feminino, 54,6%. Masculino, 45,4%. As mulheres ganham em presença, matrícula, concluintes, em todos os indicadores. Então, e é muito interessante, agora, o perfil da profissão é diferente, né? As mulheres, lá no topo da pedagogia, administração, direito, enfermagem, é muito forte, ciências contábeis, serviço social, gestão de pessoal, recurso humano, psicologia, fisioterapia e farmácia. Os homens, administração e direito, isso tanto para homens e para mulheres, está muito forte, mas você vê que as mulheres já são maioria na administração e já são maioria no direito. Aí, o que que cresce nos homens? Engenharia civil, ciências contábeis das mulheres também são maioria, ciência da computação, aí é forte, masculino, engenharia de produção, engenharia mecânica, professor de educação física, engenharia elétrica e gestão e logística. Então, as engenharias e algumas áreas tecnológicas, o público masculino predomina. Há uma vocação, mas é impressionante o crescimento da presença feminina, inclusive nas redações. palácio do canal também, está de acordo aqui com o censo. Depois, percentual de pessoas que frequentam ou já concluíram a educação superior por renda, raça, sexo, região, segundo faixas etárias. É muita informação, né, gente? Mas vocês vão levar para casa, vocês têm uma semana para inventar matéria aí. Pedidos especiais, se não for muito enrolado, a gente pode atender, né, Só uma pergunta muito inteligente, eles vão ter que fazer uma coisa que não foi previsto aqui para a gente poder se interessar pela matéria. Caso contrário, virem-se com o que tem aí, que tem muita coisa para vocês. Então, vamos olhar aqui. Jovens de 18 a 24 anos, 17.8 estão no ensino superior. Que isso significa, são titulados ou estão cursando. Agora, quando a gente olha a renda, o primeiro quintil, os 20% mais pobres, só 5,1% cursa ou tem título superior. Os 20% mais pobres da população, só 5,1% tem título superior ou curso à universidade. Os 20% mais ricos, que é o quintil, é 43,9%. Então, por que que precisa de política de cotas? Para reverter essa situação. Os pobres têm que ir para a universidade. Por isso ProUni, por isso Fieis, por isso Cotas. Para a gente fazer distribuição de renda na educação, que é a melhor distribuição que possa ter, porque é sustentável. Muda a inserção da pessoa na sociedade e no mercado de trabalho. Quando a gente olha por raça, branco 26%, preto e pardo 9,11,1%. Amarelo, você veja que a população asiática tem uma participação muito grande no ensino superior. Indígena 9,6%. Melhorou muito indígena e vem melhorando preto e pardo, cota racial, para tentar diminuir as desigualdades. São 51% da população, pretos e pardo. Sexo masculino e feminino, as mulheres também ganham aqui. E por região, olha, norte 12,1%, nordeste 12%, sudeste 20%, sul 22%, centro-oeste 24%. Portanto, vocês viram que o centro-oeste, apesar de crescer mais lentamente, tem uma participação relativa maior, é uma população menor do que as outras regiões. O grande desafio do ensino superior regional, que também é social, renda, é norte e nordeste. Nós temos, por isso que todo esforço da expansão das federais, está muito voltado para o norte e nordeste, para diminuir a desigualdade. O nordeste tem 27% da população, tem 13% do PIB, e só tem 12% da juventude nessa faixa etária com ensino superior e titulação. Então, nós precisamos continuar desconcentrando a oferta de vagas, especialmente no setor público, o setor privado nem sempre tem interesse de ir, às vezes vai. Então, naquela tabela lá atrás, São Paulo, é quase duas vezes o Brasil em termos de oferta privada por público. Mas os países que predominam o público são o quê? São os países, os estados, predominantemente o norte e o nordeste. Depois, de 23 a 34 anos, 18,2%. E veja o seguinte, a mudança que está acontecendo. Só 2,7% dos 20% mais pobres tinham cursado ou cursaram a universidade. Quando a gente vai, quanto mais à frente, vamos pegar 65 anos ou mais, só 5,4% da população tinha título superior, cursou a universidade, ou está cursando. Só 0,8% dos 20% mais pobres. Só 18,6% dos 20% mais ricos. Só 1% dos pretos e 2,4% dos pardos. O masculino predominava fortemente, inverteu. Só 2,7% da população do norte tinha curso superior. Só 3% do nordeste. Então, a gente tem que olhar, esse é o Brasil do passado, que é o Brasil da minha faixa etária. É esse Brasil aqui que eu nasci e vivi. Esse é o Brasil que está vindo. É um Brasil com outra qualidade. Quer dizer, o nível de escolaridade de quem tem 25 para quem tem 65 anos, é três vezes melhor. E isso vale para os mais pobres, vale para os negros, vale para as regiões, que melhorou de uma forma fantástica. Quer dizer, o norte de 2,7 passou para 12,1. Então, nós estamos reduzindo as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, e ampliando fortemente o acesso à universidade. Especialmente na última década. Esses são os dados que nós queríamos deixar para vocês hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho